Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 1º de abril de 2022. Bom, na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada pelo 190, informando que estaria acontecendo um crime em andamento de Maria da Penha, no bairro do Alto. Foram destacadas as duas motos, patrulhas para lá, né? As duas motos foram lá com o Sargento Xavier e o Soldado Couto. Chegando lá, os militares se depararam com Igor de Souza, batendo em sua esposa, agredindo a sua esposa. Quando eles viram os militares, né? É macho na frente de mulher. Quando vê polícia, acaba a macheza. A macheza some, né? Vindo uma franga. É aí que aconteceu, né? O Igor fugiu. Por que ele enfrentou os homens? Por que ele enfrentou a polícia? A mulher faz bater, por que ele enfrenta a polícia? Aí ele fugiu. Aí ele fugiu, sentido ali, antiga Páfer, né? Desceu ali a Belo Horizonte, a lateral esquerda. Pegou a Zé Rodrigues. Lá na frente ele desceu a Manel Aleixo. Lá embaixo, caiu na Henrique Dias, entrou à direita. Ali pra frente é Beco, né? Tem uma parte ali que sai de novo lá em cima, na Belo Horizonte. Mas, tá lá. Em uma certa altura, o Sargento Xavier teve que abandonar o seu veículo e ir a pé atrás do rapaz aí, né? Do rapaz que gosta de alisar a esposa na base da porrada. O resultado foi o seguinte. Aí chegou o apoio do cabo Elmer e o Sargento Silveira. Conseguiram efetuar a prisão do Igor, que reagiu. Ele reagiu. Ele deu trabalho para os militares para contê-lo. Aí ele foi preso em flagrante, tá? Pesa contra ele, né? A Lei Maria da Penha. É uma acusação da sua esposa, da sua companheira. Ela o acusa de ter agredido. Parece que os militares realmente viram isso. Então agora é o seguinte. Mesmo que ela fale, ah, eu não quero mais, tadinho. Fiquei com dó dele. Agora não adianta mais. Agora a justiça segue seu curso. Né? Então o Igor foi... Ah, tá. Eu vou mostrar as imagens para vocês. Do registro que eu fiz. Na parte da tarde. Primeiro eles chegaram aqui na delegacia de Polícia do Fino. Aí já informaram que não tinha mais delegado. Que tinha que seguir. Teria que seguir para o plantão regionalizado na cidade de Pouso Alegre. Vamos lá. Vou mostrar essa imagem ali na frente da delegacia. E depois umas imagens. Uma imagem que é lá na... Na... Na 51ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais. Localizado perto do asilo. E ali também. Onde foram feitas as imagens. É uma área de atendimento ao público. Você entra para ir lá. Registrar o boletinho de ocorrência. Aquela coisa toda. Então, a área de atendimento ao público é liberado o registro de imagens. Então, a hora que ele pediu para ir ao banheiro. Ele tirou a área da viatura. Ele foi até o banheiro. E eu aproveitei esse momento para poder registrar o Uber para vocês. Vamos lá. Vai precisar para o Pouso Alegre? Vai precisar para o Pouso Alegre? Ratificou a prisão. Manteve o Uber fechado. Apesar de a gente ver que de vez em quando isso não acontece. Tá? Mas, neste caso, acredito que sim. Que ele tenha ficado lá. A prisão tenha sido ratificada. E ele tenha ficado por Lei Maria da Penha. Agora, eu vou pedir para você ir no nosso... Ah, tá. Antes que se esqueça. A gente tem agora o Instagram oficial do canal. Então, eu vou pedir para você ir lá no Instagram. Seguir o canal. Canal Sul da Gerais. Tá? No Instagram. Se inscreve lá. Beleza? E aqui eu pedi para quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe. Dê seu like. Bom final de semana a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau. Canal Sul da Gerais. Dentro da notícia.